Notícia urgente! Se você é aposentado ou pensionista do INSS, você não pode perder essa grande oportunidade. O nosso canal acaba de realizar uma grande parceria que vai beneficiar todos vocês da Previdência Social. Se você é aposentado, pensionista, recebe VPC Loas ou é representante legal, a Realiza Financeira está com as melhores ofertas em empréstimo consignado. Com as melhores taxas que nunca foram vistas antes no mercado, ela está oferecendo agora até 20 mil reais para você que recebe até um salário mínimo por mês, para você que nunca realizou a contratação de empréstimos consignados e até mesmo para você que está com empréstimos contratados ou que realizou a contratação do novo cartão benefício, a Realiza Financeira é com certeza o melhor lugar para você. Novo salário mínimo a partir de janeiro, nova margem para empréstimo consignado e claro, empréstimo precisa ser de confiança. E confiança você só encontra na Realiza Financeira. Para você fazer a sua simulação, basta apenas clicar no link da descrição e aproveitar as grandes ofertas. Mas corre que é por tempo limitado. Olá meu amigo, olá minha amiga, aposentado, pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais um boletim informativo. Pessoal, vocês acompanharam no início do vídeo uma grande novidade para você que é aposentado ou que é pensionista. Link estará aqui na descrição. Realiza a financeira com as melhores ofertas, as melhores taxas do mercado em empréstimo consignado. Já aproveita, faça a sua simulação totalmente de graça. Pessoal, nós estamos chegando aqui hoje, quero agradecer a presença de todos vocês. Estamos chegando aqui em mais uma live com as principais e as últimas informações referente ao INSS nessa reta final de ano de 2022, trazendo as principais notícias agora dos próximos dias, das próximas semanas que virão. E claro, trazendo novidades que vão começar a valer já a partir de 2023. É nosso dever aqui manter você sempre bem informado e eu vou trazer as principais notícias e informações para o ano que vem. Em 2023 é um ano que vamos ter muitas mudanças no INSS e algumas dessas mudanças já estão sendo anunciadas pelo novo governo Lula, que vai assumir o comando do Brasil a partir do dia 1º de janeiro. Eles já anunciaram mesmo muitas mudanças no INSS e eu vou trazer a principal mudança que já foi divulgada, que já foi anunciada para aposentados e pensionistas. essas mudanças aí extremamente importantes. Além disso, eu vou trazer também pagamentos que vão estar sendo liberados entre dezembro e janeiro, pagamentos para aposentados e para pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Se você trabalhou antes de 1994, essa informação que eu vou trazer é muito importante para você. Você vai receber pagamentos atrasados do Instituto Nacional do Seguro Social. Lembrando, quem trabalhou antes de 1994, presta muita atenção no vídeo que eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Vamos começar aqui a nossa live, o nosso boletim informativo. Como de costume, a gente sempre manda um abraço para o pessoal. Quem está compartilhando, quem está interagindo, comentando aqui na nossa live. Se você ainda não compartilhou, se você ainda não comentou, não perca tempo e já faça aí agora o seu comentário. Deixe escrito seu nome, sua cidade, que na próxima live eu vou mandar um abraço. Então, o abraço de hoje vai para a Natalina das Graças, Romão Pereira, Farias Manuel, Marta Boel, Ivanil de Costa, Ivanil da Silva, Marilene Guilherme, Marisa Oliveira, Sonia Mendes, Lúzia Helena, Antônio Manuel da Silva, Hélder Eduardo e também um abraço para o Leido Tavares. Muito obrigado a todos vocês, amigos e amigas presentes aqui hoje na nossa live, tá? Vamos aqui, saiba tudo sobre as novas mudanças do INSS 2023, informações extremamente importantes para aposentados. Você sabia que a prova de vida volta a ser obrigatória em 2023? Nós vamos acompanhar como realizar a prova de vida e não perder o seu benefício. A prova de vida é parte essencial de um beneficiário do INSS. Uma vez que a falha em realizá-la, quem não realizar a prova de vida, pode acarretar no cancelamento dos seus pagamentos. Então, vamos acompanhar como evitar isso a partir do ano que vem, que vai ter mudanças na prova de vida do INSS. Põe na tela, editor. Olha que notícia boa. Com o novo sistema implementado para a prova de vida, não será mais necessário comparecer às agências do INSS para realizar a prova de vida. Isso porque o novo sistema opera ou promete operar de maneira totalmente automática. Como é que vai funcionar? Primeiramente, a mudança no novo sistema do INSS, ela é quase filosófica, né? Uma vez aí que se inverte o ônus da prova de vida. Anteriormente, cabia a você, segurado, provar estar vivo. Mas agora, cabe ao INSS provar que o segurado não tem mais condições de receber o benefício. Assim, visando agilizar e melhorar o sistema para ambas as partes. Todas as provas de vida agora serão realizadas através de cruzamento de dados, tá? Você que não entendeu aí como é que vai funcionar ainda esse cruzamento de dados, né? Eu sei que tem gente aí que não conseguiu compreender. Eu vou deixar bem explícito para vocês, explicar bem certinho. Põe na tela aí. Como realizar a prova de vida do INSS em 2023? Olha só, pessoal. Como eu dito anteriormente, o procedimento de prova de vida do INSS já em 2023 será totalmente automatizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, através do cruzamento de dados, diversas atividades realizadas no dia a dia serão contabilizadas como prova de vida. E eu vou dar exemplos aqui para vocês de como, né? Quais atividades que poderão ser detectadas como uma prova de vida a partir de 2023. Você pode garantir a sua prova de vida, o seu exame, acessando o aplicativo Meu INSS ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas. Porque o que acontece? Você tem aí o aplicativo baixado no seu celular do Meu INSS. Você entra no Meu INSS, você faz alguma mudança, faz alguma alteração, entra aí no aplicativo somente para ver seu saldo disponível ou algo assim. O INSS já tem acesso e já conseguiu ver que você está acessando o seu aplicativo. Logo, você está vivo. Então, isso já consta como prova de vida. Também dá para fazer a realização de empréstimo consignado com reconhecimento biométrico. Quem tem empréstimo consignado com reconhecimento biométrico também vale como prova de vida. Também presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras. Então, você pode sim realizar a prova de vida presencial nas agências do INSS. Nada te impede. Também atendimento em perícia médica por telemedicina no celular ou presencial. Atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada. Registros de vacinação também constam como prova de vida. Consultas no sistema único de saúde, o SUS. Quem tiver, quem for fazer consultas no SUS, também isso já vai estar no sistema para o INSS. Já prova, já consta como prova de vida. Comprovante de votação nas eleições também. Declaração de imposto de renda. Emissão ou renovação de passaporte. Emissão ou renovação da carteira de identidade. Emissão ou renovação da carteira de motorista. Todos esses itens, esses aspectos, já constam como prova de vida a partir do ano que vem. A partir de 2023, tá? Claro, nós temos outros métodos aí que também podem ser utilizados. Esses são os mais simples e mais fáceis aí para você garantir que a sua prova de vida seja feita. Garantir que o seu benefício continue sendo pago durante o ano de 2023. É melhor, né, pessoal? Olha como facilitou. Você entra aí no meu INSS, o seu aplicativo no celular, você já consta como prova de vida. Então, é extremamente importante, extremamente benéfico fazer com que o segurado não precise se deslocar até uma agência para aí sim realizar o exame da prova de vida. Tá bom? Muito boa essa informação. Vamos partir aqui para a próxima. Está decidido. Quem trabalhou antes de 1994 pode solicitar a revisão da vida toda e receber pagamentos atrasados do INSS. Vamos entender um pouquinho melhor aqui que eu sei que vocês estão querendo saber desse programa, aliás, desse projeto da revisão da vida toda que saiu aí com ascensão nas últimas semanas. Põe na tela, editor. STF finalmente aprova a revisão. Finalmente o STF aprovou a revisão da vida toda de aposentadorias do INSS, permitindo assim que salários recebidos previamente a 1994 sejam considerados no cálculo da aposentadoria. Mas quem deve solicitar a revisão da vida toda? A revisão pode ser solicitada somente por aposentados que começaram a receber suas aposentadorias entre 29 de novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019. Dito isso, nem todos os que têm acesso à revisão verão proveito em solicitá-la. O que isso quer dizer? Que nem todo mundo que tem direito vai ser beneficiado. Muitos podem até mesmo ser prejudicados, porque os valores de recolhimento adicionados poderão até mesmo reduzir a sua aposentadoria. Então eu vou trazer aqui para vocês, quando é que vale a pena você solicitar a revisão da vida toda que você tenha certeza que vai aumentar o seu benefício e não diminuir o seu benefício. Então olha só, você que é aposentado, que teve poucos recolhimentos do INSS depois de 1994, vale a pena você fazer a sua solicitação. Quem recebia uma alta remuneração antes de 1994, também vale a pena fazer a solicitação. Quem tinha salários mais baixos depois de 1994, também vale a pena fazer a solicitação. Mas claro, eu já trouxe outros vídeos referentes à revisão da vida toda. É importante que você comunique, contrate um advogado especializado nessa causa, nessa área, para que ele faça o cálculo realmente bem certinho, com 100% de exatidão, para dizer para você, olha, vale a pena sim você solicitar porque o seu salário vai aumentar. Em muitos casos, até mesmo triplica o salário do aposentado. Por isso que é importante você depositar confiança em uma pessoa da área, em uma pessoa que entende disso e aí sim você possa fazer a solicitação e garantir um aumento salarial através da revisão da vida toda. Informações muito importantes, eu quero que você deixe a sua opinião aqui referente à nova prova de vida. Você gostou dos novos métodos de realização da prova de vida a partir de 2023? Você não gostou, você prefere fazer presencial? Qual que é a sua opinião referente à nova prova de vida? E também, qual que é a sua opinião referente à revisão da vida toda? Deixe escrito aqui nos comentários, a sua opinião é sempre muito bem-vinda, é sempre muito importante e eu estou sempre lendo aqui os comentários que o pessoal deixa nos vídeos. Muitos assuntos eu trago justamente porque o pessoal comenta, eu quero saber da revisão da vida toda, eu quero saber como é que vai ficar a nova prova de vida, eu quero saber as últimas informações do 14º salário, as últimas informações da margem social e a gente traz informações aqui para vocês, baseado nos comentários de vocês mesmos, tá ok? Muito obrigado a todos, um forte abraço, um beijo, nos vemos em breve e tenham um ótimo dia pessoal, valeu!